Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal Arqueologia com Érica. Sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais notícias, pesquisas e estudos na área da arqueologia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje estou trazendo mais um tema intrigante aqui para nós avaliarmos, que seria, pessoal, sobre uma caverna de 3.300 anos, congelada no tempo, da época do reinado de Ramses II. Então, pessoal, arqueólogos em Israel descobriram uma caverna excepcional, que os antigos selaram há 3.300 anos, escondendo túmulos e, possivelmente, sepultamentos humanos dentro dela, a poucos metros de uma praia, ao sul de Tel Aviv. E o uso da caverna remonta a uma época em que os antigos egípcios, liderados, no caso, por Ramses II, que reinou ali de cerca de 1279, antes da Era Comum, a 1213, antes da Era Comum. E governavam o que hoje é Israel, de acordo com a autoridade de antiguidades de Israel. E durante o tempo de Ramses II, o Egito controlava o império que se estendia desde o atual Sudão até a Síria. E nesta imagem, temos, pessoal, Ramses II, baseado na sua múmia, fizeram esta reconstrução de como que ele realmente seria. E uma das mais impressionantes descobertas do Egito Antigo, que foi, de fato, a múmia dele, que foi morta em 1213, antes da Era Comum. E, assim, pela história oficial, pessoal, Ramses II, mais conhecido como Ramses, o Grande, ele foi um dos mais importantes faraós do Egito, imperador da 19ª dinastia egípcia. Ramses, ele foi responsável por grandes melhorias nas áreas da cultura, nas áreas econômica, administrativa, e, principalmente, militar, onde fez questão de profissionalizar seus soldados, que, assim, passaram a receber salários, inclusive, treinamentos especializados e lotes de terra. Trabalhadores da construção civil, operando uma escavadeira mecânica no Parque Nacional da Praia de Palmarim, descobriram a caverna quando a máquina penetrou inesperadamente no teto da caverna. Arqueólogos do Conselho de Autoridade de Antiguidades de Israel foram, então, chamados imediatamente ao local. E a equipe desceu numa escada para a caverna, caverna bastante escura, e parecia, assim, como se a caverna estivesse realmente congelada no tempo, com produtos de cerâmica e bronze cuidadosamente dispostos, artefatos frequentemente associados a cerimônias funerárias, assim os pesquisadores afirmaram. Pensava-se que tais bens ajudavam o falecido na vida após a morte. Os arqueólogos encontraram dezenas de vasos de cerâmica, incluindo tigelas fundas e rasas, algumas pintadas de vermelho, além de cálices, taças com bases largas, panelas, potes de armazenamento e lâmpadas para iluminação. E alguns dos artesanatos da caverna não eram locais. Alguns dos vasos de cerâmica foram fabricados na Síria, no Líbano e Chipre. E a equipe planeja analisar quaisquer restos orgânicos nesses vasos para saber mais sobre o que pode estar dentro deles. E a caverna também continha pontas de flecha de bronze, que, assim, com base em sua orientação, provavelmente estavam em uma aljava, que seria um coldre ou estojo sem tampa e que se guardavam e transportavam às setas. E esta é uma descoberta única na vida. Realmente, é extremamente raro encontrar algo que parece um cenário de filmagem de Indiana Jones e um chão de caverna com vasos intocados. Por 3.300 anos, desde o final da Idade do Bronze, o pesquisador acrescentou que, como a caverna foi selada, grande parte dela não foi saqueada. A sorte foi essa. E a caverna pode fornecer uma imagem completa, realmente, dos costumes funerários da Idade do Bronze tardia. E não está claro, assim, na declaração do Conselho de Antiguidades Israelense, se algum resto humano ou se alguma inscrição foi encontrada na caverna. E a autoridade de Antiguidades Israelense selou e guardou a caverna desde sua descoberta. Mas, assim, parece que foi saqueada recentemente. Enquanto isso, os arqueólogos estão se preparando para analisar a preservação única da caverna. E muitos estudiosos já pediram para participar da escavação arqueológica planejada. E, assim, apenas uma observação, pessoal. Achei curioso, ao ler essa notícia, observar certos padrões numéricos. Você vê 13, 33, 300, relacionados à data da descoberta, numa terça-feira, dia 13, à datação dos artefatos, que datam de 3.300 anos, ano no qual o faraó foi morto, 1.213 antes da Era Comum. Então, esses números, eles são como assinaturas. É como se fosse uma assinatura. E essa estranha descoberta em Israel de uma suposta câmara funerária para remeter, mais uma vez, à narrativa bíblica do suposto Ísodo dos israelitas para Canaã, na época de Ramses II. Só cuidado ao analisar essas narrativas, verificar o que é verdade, o que não é, o que está sendo imposto para se dar credibilidade a um outro fato. E agora vocês veem as fotos e detalhes incríveis da estátua maciça do rei Ramses II, datada de 3.300 anos. Foi feita sem tecnologia, sem erro. É uma precisão impressionante. E os egípcios, eles sempre gostam, assim, de utilizar em suas obras, a matemática, eles utilizam em tudo, né? A questão da proporção áurea. Por isso, essa perfeição nas obras. Mas que, de fato, não tem nada a ver com o Ramses II. O Ramses II, eu mostrei logo no início do vídeo, a foto dele, a original, baseada na própria múmia dele. Então, não se parece com ele em nada. Mas eles gostavam, né, os faraós, de serem retratados desta forma. Com tamanha grandeza e perfeição, beleza. Como se fossem deuses, né? Eles se sentiam deuses. E eles tinham que se colocar o mais próximo disso. Por isso que eles faziam essas grandes obras. E, muitas vezes, se retratavam de uma forma totalmente diferente da realidade. Tá ok, pessoal? E aqui eu encerro esse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado bastante dessa informação. E deixem nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam disso tudo. Tá ok? E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.